Fala aí, meu povo! Boa tarde pra vocês, bom demais, professor Moisés Lima na área, junto com o senhor Fábio do canal Vestibular em Cena, que tivemos a oportunidade de trocar uma ideia naquela outra live maravilhosa sobre filosofia. Fábio, hoje a gente vai sair da antiguidade, que foi o tema da nossa última live, e viemos de cara pro mundo contemporâneo. Qual que é o assunto que tá aí circulando nas redes sociais e a nossa vida nesse momento de quarentena, que nós abordaremos hoje? E aí, turma, tudo bem com vocês? Grande Moisés, é uma satisfação sempre estar aqui, e hoje nós vamos falar de vários conceitos valiosos e muito contemporâneos, Moisés, como, por exemplo, biopolítica, biopoder, a ideia, o conceito de genealogia, que parte de Nietzsche lá do século XIX, e claro, a gente tem que falar da atualidade desses conceitos, a gente vai abordar a ideia de reclusão, como estão discutindo esse horizontal vertical, mas particularmente, Moisés, é um dilema que os algoritmos aceleraram aí nas últimas semanas. Será que é preciso privilegiar vidas ou então economia? Como se fosse possível dissociar ambas as coisas, né? A gente sabe muito bem que sem vidas não há economia e vice-versa. Então, é disso que a gente vai abordar hoje. Eu acho que eu já vou compartilhar a nossa tela aqui, pra gente perceber como que essa imagem, eu acho que é uma imagem recorrente nos nossos tempos atuais, pessoas nas suas casas fazendo exercício e vivendo diversos tempos no mesmo lugar. Mas uma coisa que você falou que eu achei muito legal, nessa live, galera, a gente não vai apresentar uma causa e um efeito. A gente não vai seguir uma linha reta, ao contrário que a gente tem colocado dessa forma na discussão, de que existe uma resposta única, ó, então é assim ou é assado? Não. A gente pensar ciências humanas e pensar a vida na Terra, que é extremamente complexa, a gente precisa entender as nuances e ver que tudo mais se parece com uma raiz de conexões do que com uma linha reta. A gente vai ver isso mais detalhadamente daqui a pouquinho. Mas essa imagem aí, que está na frente, que vocês estão vendo, é uma imagem muito forte, porque a gente pode falar com certeza que o nosso mundo não será mais o mesmo depois da quarentena. Agora, uma coisa, como historiador, a gente já tem que refletir de cara, é que essa sociedade do confinamento e essa sociedade que pondera o valor da vida e o valor da economia, essa sociedade, ela não nasceu agora. Isso não é um problema da pandemia do COVID-19. É um problema, o quê? Que já existe e que já é perpassado por uma série de discussões desde a nossa fundação, da nossa cidade moderna, desde a revolução industrial. A gente já pode pensar que essa sociedade, ela está se modificando. Quer comentar alguma coisa, senhor Fábio? Eu gostaria de colocar também o fato seguinte, né? Quando a gente fala de sociedade do confinamento, é interessante a gente olhar com perspectiva uma fotografia como essa, para entender as caixinhas, né? Ou seja, a maneira como a vida na cidade, pelo menos desde o século 19, desde então, ela tem sofrido transformações em função desses boxes. Isto é, da maneira como a gente procura apartar, né? E disciplinar também essa sociedade. E de alguma forma esse cálculo, Moisés, acho que isso pode nos levar ao próximo slide? Sim. De alguma forma esse cálculo, né? Diz para nós a respeito da preocupação do Estado em administrar populações. Ou seja, quando a gente fala em administrar populações, significa que você tem uma força pública, um agente público, que tem que governar não somente a economia, mas também as massas, a segurança e o território. Então, aquele cálculo no começo da aula, que é o título da nossa aula aí, né? Vidas versus economia. Quando você coloca esse tipo de pergunta para o Google, o Google oferece essa pesquisa para nós. Ou seja, mais de 400 milhões, 400 milhões de resultados e questões como, por exemplo, na folha aí, né? A gente está vendo. Por que salvar vidas ou economia? O próximo, né? Vidas ou economia. Então, você percebe que esse dilema, de certa forma, é um dilema assim, que tem 150 anos. E aí a nossa tarefa aqui vai ser, de alguma forma, desvelar, né? Digamos assim, desentramar, mostrar os fios, os tecidos que estão em jogo nesse dilema. Exatamente. E perceber que esse dilema não é um dilema fácil de ser resolvido, mas é um dilema que é constante e os Estados, ao longo da sua história, optaram por soluções nesse dilema. É só você pensar. O Estado liberal tem uma resposta para isso. O Estado totalitário teve outra resposta para isso. O Estado socialista teve uma outra resposta para isso, mas essa tensão, ela está presente e nós temos várias opções. O nosso papel aqui nessa live é desvelar, como o Fábio disse, ou mostrar as possibilidades de como que esse tipo de pensamento floresce, como que ele surge, quais problemas levaram esse desenvolvimento dessas ferramentas. E aí, para isso, a gente vai usar uma metodologia que é conhecida como genealogia. Qual que é a ideia? Eu coloquei essa árvore genealógica aqui para a gente refletir um pouquinho além desse jeito tradicional de causa e efeito. Qual que é a nossa tendência natural? De achar que existe uma causa que motivou todas as situações que a gente vive atualmente na vida humana. Só que se a gente for fazer um exercício básico de lógica, a gente vai chegar na causa das causas, ou seja, que nem Aristóteles chegou lá, não. No primeiro motor imóvel, porque a gente vai ter sempre a causa da causa da causa da causa da causa da causa da causa. E aí a gente teria que chegar em alguma coisa que sustentasse tudo. Ou a gente pode pensar de outra maneira. A gente pode reconstituir as redes de relações práticas que vão existindo ao longo do tempo e a partir dessas práticas a gente vai compreendendo como que a vida se dá. Ou seja, a gente não precisa achar uma causa das causas para a gente ver como que algumas práticas sociais levaram a sociedade a se constituírem de algumas formas. Olha esse exemplo. Você tem esse casal X. Todos esses caras aqui que estão na árvore genealógica são importantes para a gente compreender quem são esse casal. Mas a gente não pode apontar um cara que é a causa determinante do surgimento desse casal aqui. Como que a gente consegue operar isso? A partir de uma análise sistêmica. Só quando a gente consegue compreender que a história são essas ramificações, que a história não é uma linha reta, a gente consegue isolar determinadas regiões para a gente pensar questões pertinentes ao nosso problema. Esse processo é muito legal, que é um processo que a gente chama de, pensando na teoria crítica, de desnaturalização do mundo. Essa imagem que eu coloquei aqui para vocês é uma imagem que simplesmente está evidenciando o que para a gente? Que tudo que a gente ama, odeia, que a gente sente, como que a gente se organiza socialmente. Por exemplo, a ideia de uma cama de casal, ou um banheiro em uma determinada parte da casa, ou um pai que senta na cabeceira da mesa, ou o tipo de fala que a gente usa na saudação. Nada disso é natural. Então, o papel do historiador, muitas vezes, é desnaturalizar esse mundo. Mostrar para vocês que a gente podia ser várias outras possibilidades de ser. E isso é muito legal, porque o objetivo dessa aula é perceber que esse dilema, essa situação que a gente vive, vidas versus economia, ela não surgiu a partir de um único mecanismo. E aí... Ô Moisés, rapidinho, volta lá, por favor. Volto? É, volta, por favor, nessa árvore aí, o que eu queria apresentar para a galera também é o seguinte, aquela nossa conversa entre, a diferença entre raiz e risoma, né? Sim. Ou seja, quando a gente fala em raiz, a tendência é a gente enxergar o mesmo fio, né? Ou seja, uma mesma linha de força, uma relação de causa e efeito. Agora, se a gente adota um pensamento, um pensamento risomático, né? A gente começa a identificar diferentes filtros, diferentes capilaridades ao longo da história. Então, vocês têm aí duas imagens mentais bastante interessantes para a gente poder seguir adiante no nosso encontro. Inclusive, adotando esse pensamento risomático, a gente vai para o cinema, né, Moisés? Sim, sim. A gente tem duas citações aí. A gente tem duas citações para vocês aí. Quando chega o momento do cinema, a gente fica um pouco mais eufórico, né? Porque, afinal de contas, o cinema, desde os seus inícios, né? Ele ensina a gente não somente como ver as coisas, mas também como pensar a nossa própria realidade. Moisés, aí à nossa esquerda, a gente tem um filme de um brasileiro, cara. O Júlio Bressani fez um filme chamado Dias de Nietzsche em Turim, né? Ou seja, ele faz uma reconstituição ficcional muito interessante com citações dos textos de Nietzsche, dos textos de Nietzscheano, quer dizer, dos seus aforismos. E retrata esse rolê, né? Esse passeio, esse momento do Nietzsche na cidade de Turim. Fica aí a sugestão para todos vocês acompanharem. Se não me falha a memória, esse filme Dias de Nietzsche em Turim está aí disponível no YouTube para vocês, tá certo? Um comentário rapidasso sobre o Nietzsche, ou Fábio, rapidasso, é que essa ideia de genealogia que a gente está tirando, que usando como método, é uma ideia que norteou o Nietzsche ao longo de toda a sua vida. Porque o Nietzsche era um filólogo e, como filólogo, ele estudava a origem das línguas. E aí ele foi percebendo de que, em determinada época, uma coisa era verdade e correta e justa e, em uma outra época, essa coisa poderia se transformar numa coisa errada e injusta. Obviamente, o Nietzsche não está querendo dizer de maneira tosca que tudo é relativo e que a gente não tem nenhum tipo de valor. Não é isso. O Nietzsche está dizendo que, em cada época, valores se configuram. E ele descobre isso fazendo dessa forma que a gente apresentou, que é operar uma coisa chamada genealogia. Eu fechei meu comentário. Exatamente. Ou seja, as ideias, a noção de verdade, de justiça e também de beleza, tem a sua historicidade. E também um outro alemão do século XIX encontrou diferentes, identificou diferentes historicidades para os nossos valores, inclusive, principalmente, para a nossa ação política, só que por outras razões, que foi o jovem Marx, a nossa direita. A gente optou em mostrar para vocês esses frames. À direita, você tem um frame de um filme chamado O Jovem Marx, tá certo? Então, uma vez que nós estamos de quarentena, vocês têm aqui duas dicas de cinema bem valiosas para vocês. Rapidamente, a respeito de Marx. Mas, Fábio, eu nunca pensei em relacionar Marx com Nietzsche. Gente, percebam, são dois alemães do século XIX e eles estão deteriorando. Isso importa para nós. Eles estão relativizando, destruindo e deteriorando a ideia de que o que é social é natural. Ou seja, se a gente parte para uma perspectiva positivista, ou então naquela sociologia de Durkheim, que você estuda na sala de aula, né? Você tende a olhar para a sociedade acreditando que a sociedade brota. Ou seja, de que a sociedade é um organismo, né? De você ter um tecido social, fluxos e sistemas. Agora, do ponto de vista do Nietzsche, na verdade, existem impulsos, existem interesses e, principalmente, também, um esforço de racionalidade. Afinal, todo discurso envolve poder, que faz com que a gente olhe com suspeita para a historicidade dos conceitos. Agora, já do ponto de vista do Marx, você tem um desenvolvimento da teoria crítica, porque, afinal de contas, os nossos pensamentos, os nossos valores, de alguma maneira, eles refletiriam, espelhariam condições econômicas e condições materiais. Isso é muito legal. Só tenho uma fala a fazer. Seria mais apropriado o Marx estar à esquerda da nossa pele. Pois é. E não necessariamente o Nietzsche à direita. Mas eu tinha que criar um campo contra campo, né? Meio que um olhando para o outro, entendeu? Aí eu falei, bom, você tem razão. Vou tirar a frente. Ó, tanto o Nietzsche como o Marx, eles estão inseridos num contexto histórico. Então, agora, a gente apresentou o nosso método e as nossas teorias para refletir sobre esse problema. E é muito importante a gente ter feito esse recuo metodológico para a gente não sair dessa ideia de causa-efeito, causa-efeito, causa-efeito. É uma coisa muito mais complexa. E aí, tanto o Nietzsche como o Marx, eles estão em qual contexto? Um surgimento, vamos dizer assim, dessa nossa cidade contemporânea, que se dá no século XIX, principalmente, que é essa cidade máquina, que nasce a partir da segunda revolução industrial. A gente tem que entender um fenômeno muito recorrente. Lembre-se das suas aulas de revolução industrial. O que está em jogo? A partir do desenvolvimento dessa máquina a vapor na primeira revolução industrial e depois dessa indústria de base, indústria da indústria, na segunda revolução industrial, o mundo muda radicalmente as suas relações econômicas e suas relações entre as pessoas. A sociedade, ela vai se reconfigurar. Não é um ator que você falou do Durkheim aí. Ele fala até de momento de uma anomia, ou seja, um momento de rupturas e de ausência de uma coesão social tão eficiente, exatamente por essa transformação dessa sociedade. E aí, uma coisa que é muito importante para a gente pensar na revolução industrial é o seguinte. Você vai ter um êxodo rural brutal, as terras lá vão ser cercadas, esse camponês vai ser expulso e esse pobre camponês, quando ele vai para a cidade, ele se torna um miserável. O que significa o miserável? O pobre é aquele que consegue, a partir do seu sustento da terra, sobreviver, subsistir. O miserável é uma questão de tempo à sua morte. Estou fazendo esse trocadilho presente lá no livro do Vitor Hugo, Os Miseráveis, mas é isso que acontece. Com a cidade moderna surgindo dessa forma rápida, intensa, o pessoal da geografia fala dessa cidade inchada, dessa macrocefalia urbana, a gente vai ter um adensamento das relações entre as pessoas. Muita gente num lugar apertado, em condições de trabalho radicalmente diferentes, estou falando de 12, 13, 14, 15 horas de trabalho. Então, a gente vai ter uma reconfiguração das relações sociais e uma reconfiguração do espaço. E aí, o que eu acho do caralho de pensar, é uma coisa que a gente para pouco para discutir como que a arquitetura de um lugar, ela é muito importante para entender como que aquelas relações sociais se dão. Olha para você ver, se você estudar a arquitetura de uma sociedade, você consegue compreender o que ela valoriza, o que ela despreza, para onde que o poder está circulando, numa linguagem do Marx, quem são os dominadores, quem são os dominados, ou numa linguagem do Nietzsche, por onde que esse poder, por essa vontade, como ela circula, na verdade. E aí, essa cidade que nasce com a Revolução Industrial, ela traz, elenquei para vocês aqui, três novos desafios, três grandes problemas que vão levar exatamente uma reflexão do Estado e do poder em maneiras de se lidar com esses três grandes problemas. Problema um, você vai ter um aumento brutal da criminalidade. Você percebe isso tanto no filme e no livro do Vitor Hugo, Os Miseráveis, como no Oliver Twist. Você vai ter um número de crimes, roubo de carteira, roubo, por exemplo, de comida, aumentando enormemente. Nos Miseráveis, você tem essa questão do roubo de pão, por exemplo. A gente vai ter muita gente no mesmo lugar, em cidades que eram completamente insalubres, com esgoto a céu aberto, com as necessidades sendo jogadas pela janela. Então, você vai ter um aumento de doenças, não só as transmissíveis por causa da doença, por causa da falta de higiene, mas doenças como a sífilis, por exemplo, dessa falta de conhecimento. E um terceiro fator, que eu acho do caralho, é que no século XIX, a gente vai chamar esse século de século das Revoluções. Por quê? Pensa comigo, esses trabalhadores vivendo nessas condições subhumanas, dentro da fábrica, na cidade que nasce no século XIX, esses trabalhadores, eles viviam ao lado dos seus chefes, dos burgueses. Então, nós tínhamos encontros o tempo todo desses trabalhadores com esses burgueses, porque a cidade ainda não era segregada como a nossa cidade é hoje. A gente acha absolutamente normal você ter, por exemplo, um bairro de rico, um bairro de pobre, um bairro melhor, um bairro hospitalar, um bairro de comércio. Essa cidade separada, de forma setorizada, a forma de uma fábrica, vai surgir a partir desses problemas. Então, eu estou dizendo para vocês que no século XIX, nós vamos ter uma cidade que passa por problemas de criminalidade e doença e de constantes revoluções e, por isso, essa cidade precisa pensar a sua forma de se organizar. E, de maneira bem rápida, eu quero evocar uma pessoa aqui que foi uma espécie de referência, um grande arquiteto, um grande gestor dessa cidade, que é o arquiteto que vai transformar a velha Paris na nova Paris. É o sujeito que está aqui nessa fotinha, que é o barão de Osman ou Haussmann. Eu não me lembro quantos S a gente tem, quantos Ns. Então, eu coloquei dois Ss e dois Ns. Tem gente que até brinca com a sonoridade de Haussmann ser o cara da casa, pensando em como House, mas isso aí é só uma viagem porque esse é o nome francês. O barão de Haussmann, gente, ele está inserido na época da França, do Napoleão III, que é o sobrinho do Napoleão, que vai começar o segundo Império Francês e que vai viver uma série de problemas porque as revoltas eram uma constante na Europa, principalmente em Paris. Não é à toa que, por exemplo, em 1848, nós tivemos a terceira onda liberal ou chamada de Primavera dos Povos, que tem revolta na Europa inteira. Então, o barão de Haussmann tinha uma tarefa. Qual a tarefa? Criar uma cidade arquitetonicamente controlável, que seja tanto mais limpa, que seja uma cidade mais segura, no sentido de ter mais vigilância, e uma cidade que tivesse menos possibilidade das pessoas se encontrarem para confabularem acerca das revoluções. E este cara que está aqui à esquerda, o senhor Michel Foucault, vai ser um grande pensador, referência, para a gente pensar como que essa arquitetura nova está surgindo, esse novo jeito de pensar a cidade a partir do século XVIII e a partir do século XIX. Foucault, eu vou usá-lo como referência para falar das reformas de Haussmann, é um personagem que eu gosto muito na filosofia e na história porque é uma persona não grata. Exatamente porque Sartre disse, por exemplo, que Foucault era o último baluarte da resistência do pensamento burguês. Agora, o nosso chanceler das relações internacionais do Brasil já colocou, por exemplo, Foucault como um representante do famoso marxismo cultural. Então, e eu tenho que falar ainda que o Foucault, ele é odiado por algumas pessoas mais tradicionais da esquerda, alguns marxistas, porque consideram o Foucault como uma espécie de liberal enrustido. Então, essas pessoas que caçam briga com todo mundo me agradam muito. Me agradam muito no seu jeito de pensar. Galera, já chamo a atenção de vocês, vocês que estão acompanhando a gente. É bom vocês levarem em consideração que Moisés é Foucaultiano, tá certo? Ou seja, existe uma das nossas afinidades, né Moisés? Uma das nossas afinidades aqui é o gosto pela literatura do Foucault, justamente por ele ser um grande, digamos, asterisco, né? Ele é um cara que, onde ele toca, ele vai causando incômodo e é um raciocínio, assim, muito potente, né? Porque, afinal de contas, ele é um cara que se desdobra em muitos. E se vocês quiserem saber mais a respeito do Foucault, bom, existiriam vários filmes, mas Moisés, eu gostaria de indicar aqui um que demonstra pra nós, assim, o pano de fundo, né? O background histórico. Ele se chama Milk, né? O nome do filme é Leite, Leite, Milk, né? E conta a história do primeiro prefeito homossexual ou homoafetivo, como queiram, da cidade de São Francisco. Então, é um prefeito que foi eleito entre 70 e 71 e, quando você assiste ao filme sobre o Harvey Milk, você tem cenas documentais da São Francisco que recebeu o Foucault, né? Na Universidade de Berkeley, que ainda é, né? Um polo liberal progressista nos Estados Unidos. E o Foucault pisa naquele território depois de ter passado uma década conhecendo e visitando o Brasil. Então, assim, fica aí a sugestão pra vocês conhecerem um pouquinho do background histórico do Foucault através do filme Milk. Isso é muito legal. E o Foucault é uma obra muito extensa, tá, gente? E aí, tem como você acessar a obra dele de várias formas. Eu tô acessando... E lembrei de uma coisa também, Moisés. Me desculpe, mas lembrei de uma coisa. É bom deixar claro aqui que a gente citou três nomes, né? Que, de alguma maneira, eles criam antagonismos, criam tensões. Por quê? Na verdade, o barão de Hausmann, ou então o barão de Rosmann, ele parte de uma literatura utilitarista, que é a literatura do Jeremy Bentham, pra então desenvolver o panóptico e colocar em prática o panóptico. E o Foucault, ao longo do século XX, ao observar o panóptico, entender o texto do Bentham, ele, então, estabelece uma teoria crítica sobre essa cidade e essa sociedade disciplinar, né? É muito legal isso. Eu vou trabalhar isso agora com vocês, que o Fábio tá colocando na mesa, que é o seguinte. Então, o Foucault, gente, é um cara que tem uma noção de saber, ou seja, uma noção sobre conhecimento, que é muito interdisciplinar. É a cara do Enem e ele extrapola muito isso. Ele não vai separar, por exemplo, a caixinha da economia, a caixinha da gramática, a caixinha, por exemplo, da história, da geografia. Ele consegue fazer conexões entre todos esses saberes e ele vai refletindo dessa forma. Por isso que ele arruma tumulto com todo mundo. Então, o Foucault, ele vai, principalmente na primeira metade dos anos 70, tenta se debruçar, vamos dizer assim, sobre essas relações de poder e como que esse mundo vai se constituindo arquitetonicamente e a grande questão dele é entender por que que a gente vive hoje em caixas. Você está lá na caixa carro, você está na caixa academia, você está na caixa apartamento, você está na caixa motorista, na caixa ônibus e você está o tempo todo confinado. E de onde que surgiu isso? Por que que, antes da Revolução Industrial, você tinha praças mais cheias, espaços mais ocupados e outras relações? Então, o Foucault, ele vai refletir muito sobre a origem dessa sociedade do confinamento. Ou melhor, de como que essa prática passa a ser uma prática recorrente. Ele não fala muito de origem. Mas o que eu quero chamar atenção aqui para falar do Barão de Haussmann, que o Foucault, ele vai antes do Haussmann no século XVIII. Ele percebe, por exemplo... Que a partir do século XVIII, cidades que eram consideradas cidades empesteadas, com peste, elas sofriam um tipo de ação do Estado específico. O que que acontecia? Nessas cidades, você ia criar uma hierarquia de controle. Olha que foda! A cidade ia ser dividida em distrito, quarteirão e rua. E para cada um desses níveis, você tinha um responsável. E aí, nessa relação de controle, era mais ou menos assim. Você ficava com um guarda na rua de uma cidade que está empesteada, em cada rua. Esse guarda vigiava se as pessoas iam sair de casa ou não. E aí, uma vez por dia, na verdade, duas vezes por dia, havia um inspetor que olharia pela janela dessas casas se a pessoa está bem ou não. Se a pessoa não aparecesse na janela, e aí você já tem um controle do nome, quando que essa pessoa... A pessoa onde que ela trabalha, onde que ela reside. Então, é o Estado controlando a vida da pessoa de forma radical. Se essa pessoa não aparecesse na janela, você concluiria que essa pessoa estava o quê? Doente, e que essa pessoa era uma pessoa necessariamente perigosa, porque ela poderia ser um vetor de contágio. E aí, essa prática que foi usada na cidade da peste, ela vai ser uma prática que vai ser incorporada para o Estado, pelo Estado, não somente em momentos, vamos dizer assim, de peste, mas numa forma possível de pensar a organização da sociedade. Então, o Haussmann vai ser um cara que vai ser influenciado por essa arquitetura ou por essa noção de espaço, que é um espaço que você cuida da biologia a partir de um controle extremo da liberdade do indivíduo. E o Foucault analisa um outro exemplo, que é o exemplo que o Fábio tocou, que foi uma prisão idealizada por um utilitarista, que a gente vai falar melhor do que é isso daqui a pouquinho, chamado Jeremy Bentham, que pensava a seguinte ideia de prisão ideal. Você teria uma torre, igual está representada aqui no centro dessa prisão, essa torre, ela teria a possibilidade de enxergar todas as celas de uma vez, e quem estava na cela não teria a possibilidade de enxergar quem estava na torre. Ou seja, você sabia que estava sendo vigiado o tempo todo, mas não sabia se naquele momento você estava sendo olhado. É o que o Foucault fala de inversão do processo da masmorra. Antes você excluía a pessoa que cometeu um crime e escondia essa pessoa. Agora você está expondo essa pessoa o tempo todo para que dessa forma ela seja controlada. O Haussmann vai ser influenciado por essas duas correntes, com essa ideia de ter um controle biológico e um controle pelo olhar, e ele vai pensar a arquitetura de uma cidade dessa forma. Só que para a gente falar melhor dessa visão do Haussmann na hora de configurar a Paris moderna, a gente precisa explicar um pouquinho melhor do que é esse panótico do Benta e quem é esse Jeremias? Jeremias. 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 Jeremy Bentham. Ou o Benta. Quem que é esse cara aí? Benta. Jeremy Bentham é um britânico do século XIX. Ele foi um sujeito, digamos, avant-garde, à frente do seu tempo, porque, afinal de contas, ele foi um político muito eficiente no sentido de produção de leis, de atuação dentro do parlamento, e ele é um cara também que defendia o voto feminino, o sufrágio feminino, inclusive certas liberalidades, digamos assim, em torno de pauta de costumes, né? Que no nosso país, hoje em dia, ainda causa muita tensão, como, por exemplo, o casamento homoafetivo. Mas vamos adiante. O que está em jogo é que o Jeremy Bentham, ele tem um texto clássico que você encontra no Google, porque, afinal de contas, está em domínio público chamado O Panóptico. E como o Moisés já comentou aqui com a gente, O Panóptico é o olho que tudo vê. Ou seja, então, uma vez que ele é capaz de observar tudo e nada escapa à sua vigilância, você tem um truque aí que é triunfal, porque você dissocia o ver do ser visto. Então, as pessoas passam a ser vigiadas, mas não sabem quando, nem como, nem onde, já que essa vigilância ocorre em tempo integral. E qual que é o fundamento filosófico por trás dessa história? Está exatamente na citação de Jeremy Bentham, que caiu no Enem de 2017. Eu aqui, a gente não pretende esgotar a questão, mas, Moisés, se você puder destacar pra gente a terceira linha. Galera, acompanha só. O Bentham diz, A moralidade é a tentativa de criar a maior quantidade de felicidade possível nesse mundo. Repito, o que é um comportamento ético e moral? A ética e a moralidade, então, está do lado de fora de você. Ou seja, está na sua capacidade de gerar bem-estar, conforto, de alguma forma, de gerar produtividade, gerar eficiência social. Isso faz com que a gente resgate o nosso dilema do começo da aula. Ou seja, vidas ou economia. Percebe? Qual que seria o papel do Estado? O Estado vai dar uma bolsa de 600 reais? O Estado, de alguma forma, vai abater impostos, amenizar dívidas? Ou seja, qual que é a medida que vai trazer mais benefício? De curto, médio ou então de longa duração? Esse tipo de cálculo utilitarista, a moralidade está no efeito, no tamanho do efeito das ações. Esse cálculo utilitarista deriva, então, da cabeça de Jeremy Bentham. Anedotas para vocês se lembrarem de Bentham. À nossa esquerda aqui, a gente tem um boneco de cera inspirado, de fato, no cadáver de Jeremy Bentham. Porque ele queria ser, como é que se diz, mumificado, enfim, ele queria passar por um processo de preservação do seu corpo, já que ele sonhava em ser um mito, um mito político. Ele queria que as pessoas tivessem a oportunidade de passear em torno do corpo dele, para que ele fosse um farol político, um farol iluminista. E um sujeito que desdobra os seus textos é John Stuart Mill. Então, quando você se lembrar de Bentham, você vai se lembrar de Mill. Por último, mais ou menos importante, Moisés, vale dizer que é o seguinte, essa questão que a gente acabou de analisar é a primeira vez que o raciocínio utilitarista, leia-se, conservador, cai no Enem. Então, eu repito, o Enem, ele pode ser observado como uma espécie de termômetro social. Porque o Enem é uma prova que tem 20 anos, e ela tem uma pegada, uma escala continental. Então, é importante destacar que o Enem, acompanhando essas evoluções, avanços e limites da sociedade, as mentalidades, ele também reflete um pouco o espírito do seu tempo. Tá certo? E se vocês aí, que estão nos acompanhando, sonham em ser conservadores, sei lá, liberal conservatives, na vida acadêmica de vocês, o que a gente indica pra vocês, se vocês assim desejarem, é que vocês leiam os originais, tá certo? Vai ler Edmund Burke, vai ler Oakshot, vai ler Bentham, Stuart Mill, tá certo? E aí, você pode recorrer a gente, que a gente dá o caminho das pedras pra vocês. Mas, seguindo adiante, vamos lá. Agora, uma coisa muito legal, não sei se vocês perceberam que a gente tá fazendo uma aula genealógica. Então, a gente tá puxando os fios, e a gente não tá numa linearidade de propósito. Então, olha só que legal. Abriu a gavetinha utilitarismo, pra gente entender a mentalidade desse sujeito aqui, que está se inspirando em práticas de confinamento que existiam, que foram configuradas nesse contexto social. Então, desde a vigilância da peste, a criação dessa escola, então a gente tem um imaginário, pra usar uma expressão não-fucotiana, de uma época, que está na qual o Haussmann está inserido. E aí, olha que doido, quando o Haussmann encara essa Paris, isso aqui, galera, é uma foto de Paris. Eu tenho um livrinho que conta a história de Paris, de um cara chamado David Harvard, que é um livro sensacional, e essa foto tá lá. Cara, olha como que se eu te mostrasse essa imagem, sem te falar que era Paris, você não ia intuir isso, provavelmente. Porque você tem vielas, você tem ruas apertadas, você tem aglomerações, você tem espaços desnivelados. Ou seja, essa era Paris que era propícia, por exemplo, pra durante as revoltas, os revoltosos fecharem as ruas com barricadas, e ali eles formavam barricadas com os seus móveis, com as coisas do cotidiano, vamos dizer assim, e enfrentavam a polícia. E aí nós tivemos várias revoluções que aconteceram em Paris, e reis foram derrubados do poder com essa metodologia. Então, o Haussmann tinha uma frase sobre isso, que tem tudo a ver com o que a gente tá falando, que é a seguinte, arquitetura é questão militar. E aí, quando ele diz isso, o que ele tá querendo dizer? Ele quer projetar um espaço, e eu tenho que deixar claro aqui pra vocês, que o espaço é muito importante na formação de quem a gente é. Vou dar um exemplo, pra essa imagem aqui ficar mais clara. Olha que imagem maravilhosa. O espaço, ele é tão importante na nossa formação, que ele promove, sim, uma influência na nossa subjetividade. Olha o exemplo. Imagina que é uma pessoa criada no campo. No campo, é muito comum as pessoas terem que se ajudar. Então, querendo ou não, você vai saber o nome do seu vizinho, você vai saber de quem que ele é filho, você vai contar com a ajuda do seu vizinho em alguns momentos importantes da sua vida cotidiana, porque no espaço do campo, esses encontros, eles têm essa certa utilidade. Agora, imagina este menino que foi criado no campo. Ele vai chegar na cidade, ele vai esperar que essas relações se configurem, mas não vai existir isso, porque a cidade é o lugar do fluxo, é o lugar do trabalho rápido, é o lugar do tempo da fábrica, é o lugar do encontro breve. E aí, ele vai perceber que as pessoas da cidade são muito diferentes. Quer ver um exemplo? Imagina o indivíduo que foi criado com uma babá, e aí esse indivíduo, ele foi, estudou numa escolinha com poucos alunos, e aí esse cara fez escola de futebol, ele fez escola de natação, tá sempre nas caixas, que eu falei em outro momento. Esse cara tem um motorista, esse cara tá sempre circulando com pessoas o servindo. A minha intenção não é julgar esse indivíduo, não é trazer juízo de valor, mas é apontar como que esse indivíduo vai ter uma subjetividade completamente diferente desse indivíduo do campo. E o que marca muito a formação dessa subjetividade diferente? Os espaços que esse indivíduo frequentou. Então, na forma que a cidade se configura, além de você ter uma possibilidade maior de controle social, além de você ter uma possibilidade maior de fluidez das mercadorias, além de você ter uma possibilidade maior de vigilância, você ter indivíduos. Olha o que eu tô falando que radical, velho. Eu tô falando que o espaço, dependendo de como ele se configura, pode modular o seu jeito de ser. É óbvio que você tem um espaço de liberdade aí, pequeno, mas é só você comparar. Nós que nascemos na cidade, temos um jeito de ver o mundo e de valorizar determinadas coisas completamente diferente de quem nasceu no campo. Essa imagem aqui é foda. Você quer comentar? Fala aí. Deixa eu só dialogar contigo. Eu imagino que você vai falar disso agora também, mas eu tô acompanhando aqui o seu raciocínio, né? É importante deixar claro que uma vez que nós já falamos de Jeremy Bentham, de Hausman, de Panóptico, a imagem que nós estamos vendo mostra uma Paris feita da ponta seca do compasso, né? Ou seja, se você coloca a ponta seca do compasso num arco do triunfo, acabou. Você tem uma racionalização do espaço. Isso significa dizer, então, que se eu colocar um tanque de guerra aí, né, no arco do triunfo, você consegue atingir 360 graus. Isso faz com que, então, o mapa de Paris seja um grande panóptico, né? Exatamente. Ou seja, é uma cidade feita para vigiar subjetividades, domesticar corpos, né? E, ao mesmo tempo, também castrar determinados comportamentos e disciplinar comportamentos tidos como saudáveis, razoáveis, adequáveis. E isso o Foucault analisa com um prato cheio como que essa arquitetura do controle, ela vai ser erigida no livro Vigiar e Punir, um dos mais famosos do Foucault. Mas o que eu quero chamar a atenção é isso que o Fábio tá falando, de como que esse padrão de cidade desvela tudo, tá tudo sendo visto. Então, aquela confabulação que era feita, às vezes, numa viela pra você ter uma organização, por exemplo, de um levante, vai ser muito mais difícil, porque tá tudo exposto o tempo todo. E esse padrão de organização é pensar a cidade que nem uma fábrica. Então, é como se a lógica da fábrica fosse expandida pra lógica da cidade. Não é à toa que as cidades, a partir de Paris, elas vão ser cidades setorizadas. Você vai ter a parte da saúde, você vai ter a parte do comércio, você vai ter a parte, por exemplo, da administração. E aí, gente, sabe o que vai acontecer? Segregação. Então, você vai ter, por exemplo, uma parte da cidade excluída, uma parte da população que vai ficar longe do centro de poder. E aí, como você não tem um encontro, essa fricção social, esse atrito daquela cidade toda misturada, de você ver o seu patrão na sua frente, por exemplo, vivendo uma vida boa e você trabalhando 20 horas e não tendo, isso vai começar a ser diluído. Isso vai desaparecer. Então, olha que interessante. Ao mesmo tempo que tudo é exposto, muita coisa é ocultada. Então, você tem esse fenômeno que age nas duas frentes. E aí, galera, pensando esse modelo, a gente pode pensar a cidade de Belo Horizonte, na qual o resíduo é inspirado em Paris. La Plata, na Argentina, foi assim. As reformas que o Rio de Janeiro vão sofrer, e o Fábio vai falar disso daqui a pouco, que são as reformas do prefeito Pereira Passos, que vão gerar uma série de problemas sociais, elas estão adotadas na seguinte ideia, que quanto mais limpa a cidade, quanto mais organizada a cidade, melhor é o povo dessa cidade. Sabe a coisa bizarra? Lembra que eu falei que a arquitetura possibilita jeitos da gente ser? Isso não é uma dimensão real. Só que a galera dessa época levou isso ao extremo, de tal modo que acreditava que uma cidade limpa geraria necessariamente pessoas limpas. E aí que tem uma coisa muito cruel. Pobreza começou a ser associada com doença e sujeira nesse momento. Tanto que a gente tem umas expressões que eu acho muito fortes, que é exatamente o pobre resistindo a esse estereótipo, que é eu sou pobre, mas sou limpinho. Quando você tem uma expressão como essa, o que está em jogo? Esse cara está querendo, de alguma forma, tirar esse lugar social de que o fato dele ser pobre significa que ele é necessariamente doente e sujo. Isso é uma espécie de estereótipo ou de construção do outro que nasce muito forte a partir do século XIX. E aí, extrapolando isso, saindo dessa visão sanitarista, higienista da sociedade, que quer, por exemplo, acabar com os cortiços e eliminar a pobreza, mas não dando condições para o pobre, mas sim eliminando o espaço natural daquele pobre conviver, eu vou dar um salto agora nessa próxima imagem. Essa imagem, que também parece um panótico, é a imagem de um shopping center, que é, vamos dizer assim, um supra-sumo desse jeito de pensar o espaço, desse jeito de pensar a relação entre as pessoas, pautada numa outra lógica. Primeiro, num shopping desse aqui, você vai estar confinado. Então, você vai estar num momento de lazer, ao invés de você se encontrar numa praça com encontros completamente inesperados, você está num lugar onde o ambiente é ultra-controlado, o ambiente é ultra-pensado. E aí, para agilizar o processo, o que eu quero que a gente pense nesse momento? Nesse shopping, a gente tem uma metáfora do que é que é a nossa sociedade. São relações o quê? Econômicas, são indivíduos que sentam na mesma praça de alimentação, mas não conversam apenas com os seus, são indivíduos que estão isolados. É como se o confinamento chegasse numa radicalidade que nos leva, por exemplo, a nos confinar da nossa humanidade. A gente está se confinando da gente mesmo. E aí, você quer comentar uma coisa sobre isso aí, ou Fábio? Então, é, esse salto que você... É, esse salto que você deu é interessante porque a gente tem um corte, uma ruptura temporal, mas a gente tem uma continuidade, né, em termos de arquitetônia, em termos arquitetônicos e também de construção de subjetividades. O que eu queria chamar a atenção da galera para isso daí, é para anotar, toda vez que nós estivemos num shopping center, isto é, num centro de consumo, o seguinte fato, uma vez dentro do shopping é sempre dia, é sempre luz, é sempre atenção, é sempre disponibilidade. Significa dizer que uma vez dentro do shopping a gente não tem nenhuma coordenada geográfica e temporal. Você nunca tem dentro de um shopping um relógio dizendo, escuta, você entrou aqui às quatro da tarde e já são oito da noite. Isso faz, então, com que esse tipo de arquitetura é destinada ao confinamento e ao lazer, mas aqui lazer também é entendido como consumo, se torna um espaço heterotópico. E aqui o que é heterotopia? Hétero é diferente, topos é lugar, espaço. Significa dizer, então, para poder ser bem técnico, que uma heterotopia é um espaço que comporta diferentes lugares, é um espaço que comporta diferentes temporalidades. E aqui, Moisés, eu gostaria de dar um salto e pegar dois frames para poder analisar um pouco a heterotopia. Galera, aqui é um momento de abstração, vamos lá. Logo depois disso, a gente dá vários exemplos históricos mais suaves para vocês rumo ao final do nosso encontro. Mas, como é que a gente pode entender heterotopia? À nossa esquerda, a gente tem um frame de um filme que se chama Stalker, Stalker, o Stalker. É um filme russo, o diretor é o Tarkovsky, é um desses filmes cabeçudos, filosóficos, está certo? Só que o framing se interessa para nós. Uma heterotopia é um espaço que também pode tender à desertificação. Posso dar um exemplo para vocês. Viagem junto comigo é uma abstração. Eu e vocês, dentro de uma academia, dessas academias que existem, enfim, no país inteiro, dessas franquias, somos como esse homem. porque você não é capaz de criar identificação com as televisões, com as máquinas e com os corpos que ali estão, porque afinal de contas a gente fica naquela roda de hamster, malhando, malhando, malhando em busca de uma certa produtividade e eficiência musculares. Só que é claro que dentro de uma academia, esse exercício de alto desempenho também está associado ao erotismo, a uma certa sensualidade. Então, o que está em jogo? Nós frequentamos diferentes caixas, como o Moisés acabou de trabalhar com vocês, e muitas vezes essas caixas, elas detonam, desertificam a noção de tempo e espaço para que a gente fique girando em torno de nós mesmos. Isso é uma heterotopia. Da mesma forma que à direita nossa, a gente poderia entender também heterotopia da seguinte maneira. A fotografia mostra para nós uma arte plástica, é uma instalação dedicada a uma amostra que se chamava Heterotopias. Essa amostra foi feita na Europa, em Strasbourg, no ano de 2017. Então, percebam, o que o artista fez é um homem aqui chamado Randy. O que ele fez para nós? Ele, diante de uma tela branca, de uma parede branca, ele criou diferentes molduras e ele fragmentou a unidade estética. Repito, se você olhar a distância todas as telas, você vai ver que elas têm o mesmo conteúdo. Isto é, elas são feitas do mesmo material, desses vestígios de corpos. Tem a mesma textura. Só que existem diferentes frames, percebe? De diferentes tamanhos. Eu pergunto para vocês, não é justamente essa a nossa percepção temporal uma vez confinados dentro de casa na quarentena? Repito, eu e vocês dentro de casa a gente fica dedicando atenção aos nossos pets, à nossa família, ao nosso namorado, à nossa mãe, ao nosso pai, enquanto estamos no Face, respondendo o Insta e querendo saber também do nosso WhatsApp e tentando fazer tarefa. Ou seja, existem dez coisas chamando a sua atenção e são dez temporalidades completamente diferentes. Eu só tenho uma correção na sua fala, os meninos não usam mais Facebook não, vai. Ah, é verdade. É verdade, isso é coisa nossa, dos coroas aqui. É, eu uso. Então, mas enfim, então assim, você consegue notar o que é uma heterotopia? Uma heterotopia, então é esse espaço que ele é capaz de detonar a nossa noção de lugar, a nossa noção geográfica e a nossa noção temporal. Isso numa zona de confinamento, no momento de confinamento no qual estamos, é um conceito muito valioso para a gente poder seguir adiante. E aí, galera, ó, para a gente chegar à parte final da nossa live, a gente vai meio que amarrar tudo isso a partir de um conceito do Foucault, deixa eu nos deslocar aqui que nós estamos em cima da carinha do Foucault, vamos para cá mais uma vez, um conceito final que eu acho muito importante, inclusive, a gente não citou isso antes, mas isso pode ajudar vocês muito em temas de redação. Todos esses conceitos que a gente tem trabalhado com vocês podem fornecer repertórios socioculturais brutais, numa densidade enorme para pensar a sociedade contemporânea e seus problemas e seus desafios. Então, o Foucault, quando ele se depara com esse quadro todo dessa cidade contemporânea, desses corpos dominados, desses corpos disciplinados, dessa sociedade vista como uma grande massa, ele estabelece um conceito que eu acho muito foda, que é o conceito de biopolítica. Então, o Foucault, ele está rompendo, por exemplo, ou não quer analisar a sociedade a partir da via do direito, que vê a gente a partir da noção de ente jurídico, pessoas que têm leis, que têm direitos garantidos por uma Constituição. Ele não quer, simplesmente, também fazer a abordagem marxista, que também é uma abordagem muito boa para ver as relações de dominações do ponto de vista mais econômico. O Foucault, ele quer misturar as coisas, ele quer pensar um conceito de uma política que controla a vida. Uma política da vida. E, quando ele cunha esse conceito de biopolítica ao longo da sua obra, ele não vai deixar isso de maneira muito esquemática, igual eu fiz aqui, mas, basicamente, o Foucault, ele vai estabelecer três formas, vamos dizer assim, dessa biopolítica atuar sobre a gente. A primeira forma é a partir do que ele chama de poder disciplinar ou a partir da disciplina. O que é isso? No nosso mundo contemporâneo, vai ser desenvolvida uma coisa muito nova, que é o poder incidindo sobre a gente como indivíduo e em cima do nosso corpo. Para deixar isso mais claro, o que é esse poder disciplinar, que é um bracinho desse controle político sobre as nossas vidas, eu quero mostrar essa imagem aqui. Olha só que foda. A gente tem já um caminho na nossa vida determinado e dentro do que Foucault chama de sociedade disciplinar, ele chama esse caminho que nos coloca nas caixinhas de sistema carcerário. Olha só, vai ficar mais claro a partir da ilustração. Você nasceu e aí a partir do momento que você nasceu, você já vai ser enquadrado, você individualmente na escola com determinadas tarefas e determinados jeitos de ser. Por exemplo, na escolinha você vai aprender a segurar o lápis, na escolinha você vai aprender a ter o movimento de pinça que eles falam, que é, tem escolas que até usam isso como marketing aqui, nós temos mecanismos para levar o seu filho a ser mais concentrado. Por quê? O Foucault está falando que com o surgimento dessa sociedade industrial, você quer indivíduos dóceis, ou seja, um indivíduo que saiba funcionar de uma maneira o quê? Tranquila e esse indivíduo seja produtivo. Porque pense para você ver numa imagem aqui exagerada. Imagina um Conan, o Bárbaro, um grande, sei lá, um grande Bárbaro estereótipo que você tem na sua cabeça, imagina o Ragna dos Vikings, por exemplo, sentado numa cadeira horas e horas e horas escrevendo ou fazendo como vocês estão fazendo agora, um tempo enorme, calado, escutando, anotando minúcias de raciocínios. Por que que isso acontece? Porque a gente vive numa sociedade tão sofisticada do ponto de vista da produção, que se essa pessoa ela não for desde pequena doutrinada ou ela for encaixada, esquadrinhada, adestrada, essa é uma ótima palavra para agir dessa forma, essa pessoa ela não vai se encaixar nessa sociedade onde tudo é rápido, tudo é intenso, tudo é fluxo. Então, o poder disciplinar é esse poder que vai usar, por exemplo, os saberes para nos enquadrar. E aí, eu não vou nem entrar nesse método, Foucault desenvolve longamente a relação de como que o saber ele gera poder e como que o poder se apoia muitas vezes no saber. Olha no nosso exemplo. Então, você entrou na escolinha, aí você aprendeu um jeito de ser. Depois da escola, você vai entrar na linha de trabalho e aí você vai provavelmente procurar constituir família e aí você vai em direção à sua morte. Essa imagem é muito forte, mas ela traz uma ideia muito Foucaultiana. Qual que é a ideia? Que a sociedade ela começa a te disciplinar e te normatizar, ou seja, te normalizar em padrões que todo mundo tem que viver a mesma vida. E aí a gente fala de liberdade, 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 se você chega num churrasco, uma coisa que muita gente está com saudade, os assuntos são sempre os mesmos. As roupas têm as suas variações, mas elas têm o mesmo padrão. E aí você tem uma massificação. Agora, essa cena aqui tem uma imagem que eu acho muito importante. Tá vendo esse carinha fugindo? Esse cara run away aqui, esse cara que está na fuga. Esse camarada, ele existe na nossa sociedade e esse cara que não se enquadra nesse padrão, nesse sistema carcerário, que olha que doido, só um parêntese, sistema carcerário para o Foucault não é só a prisão, é a escola, o hospital, o exército, a fábrica, os lugares de convivência, tudo isso para o Foucault é uma coisa só. São dispositivos que levam a gente a agir de determinada forma e nos transformar em dóceis e produtivos. Só que a liberdade humana ela é tão grande em determinados momentos e tão pequena em outros que a gente mesmo com todos esses dispositivos a gente não consegue ser completamente dominado. Isso é uma reflexão até mais profunda que eu não vou fazer agora, mas é a natureza do poder. Pensa só, se o poder conseguir se totalizar, ou seja, se você conseguir dominar completamente alguém, para que você precisar desses dispositivos? Então a gente nunca é completamente dominado. O poder é uma coisa que sempre... Tanto que... Moisés, tanto que tem estudiosos de Foucault que advogam, que defendem que em Foucault não existe uma teoria da revolução, mas sim uma proposta de ruptura, ou seja, de desromper com o poder, mas imagino que... Isso. Esse aí é cenas para o próximo vídeo, mas... De levantes. Mas aí talvez... Desculpa, pode falar, pode falar, manda ver. É só deixar claro o lance aqui da fuga, é o seguinte, esse cara que é esse insurgente, esse cara que, de alguma forma, ele rompe o sistema, o sistema vai usar uma ferramenta ultrapoderosa para deslegitimar esse cara. O sistema, ele funciona a partir do binômio normal anormal. E aí, galera, isso aqui é uma coisa muito pesada. Repara para você ver como que o sistema nos usa o tempo todo para colocar os nossos colegas e a gente mesmo na caixinha. Por exemplo, alguém parece com um cabelo diferente, aí o que a gente fala? E esse cabelo aí? Ou alguém, por exemplo, tem um tipo de relação, vamos dizer assim, com o pai ou com a família, num primeiro momento, o que a gente fala? Não, mas que pessoa estranha. quando a gente está estipulando um único jeito de ser normal, uma única linha, um único padrão de ser, a gente está contribuindo para esse assujeitamento. E aí, o que eu quero fechar é a gente ver como que esse poder ele é individualizante, ou seja, ele consegue ir na casa do sujeito e se referir à própria imagem que esse sujeito tem de si. Por quê? Não sei se já passaram por isso, provavelmente, eu já passei por isso. Quando você pensa de forma diferente e você se vê como anormal, você sofre e aí você vai querer se forçar a se encaixar nesse sistema. Então, o poder é tão poderoso nesse sentido, ou ele é exercido de forma tão poderosa e tão capilarizado que chega ao ponto de você questionar sobre os seus valores e sobre quem você é. Esse é o poder disciplinar. Só que aí, galera, voltando ao nosso esquema, se esse poder aqui é um poder individual, esse poder, essa biopolítica, ela se manifesta também de forma coletiva, ela se manifesta também a partir da massa. Olha que maluquice. No século XIX, o ser humano, ele passa a ser objeto de estudo dele mesmo. Como assim? A gente começa a ver o ser humano como um organismo vivo, ou um ser humano movido por impulsos neurais, movido por como que fala por neurônios, não, aquele termo que a gente fala de hormônios, a gente passa a ser movido por instintos que são mais ligados a uma certa animalidade, menos racionalidade, a gente passa a ser movido pelo nosso inconsciente. Então, no século XIX, esse homem, ele perde um pouco, ele é destronado da sua racionalidade e a gente é colocado no mesmo patamar que bichos. Tanto que, olha que foda, quando a gente fala assim, espécie humana, a categoria espécie, esse conceito espécie pode se referir a rato, a bondongo, pode se referir a iguana, ou seja, a gente não é uma categoria especial, não está se pensando no ser humano como imagem e semelhança de Deus nesse momento, a gente está pensando no ser humano no quê? Como mais um bicho dissecável. E aí, esse poder começa a ver esse ser humano como esse bicho dissecável, como essa massa, de tal modo que começa a fazer cálculos e experiências na gente como se a gente fosse uma amostragem. E aí, se tem um poder individual da disciplina, você tem um poder agora que começa a pensar o ser humano, que nem o século XIX, como um organismo vivo, tipo a sociedade como um todo, não a sociedade como um indivíduo, mas a sociedade na sua entereza. E aí, surgem, por exemplo, disciplinas e mecanismos para dar mais potência nessa análise. Por exemplo, você tem estudos de natalidade, estudos de estatística, estudos que começam a tratar da saúde da população. Por quê? Se o indivíduo tem que ser doce e produtivo, a população tem que ser grande e saudável. Por quê? Quanto maior, mais massa de trabalhadores, mais mercado consumidor e, assim, quanto maior a população, por isso você tinha um incentivo muito grande no século XIX para a população crescer, mais poderoso é esse Estado na ação. Então, a gente vai ter agora uma ação do Estado nas pessoas como CPF, não nas pessoas como identidade, como número individualizante, mas nas pessoas como o quê? Um número que compõe a configuração da sociedade. E aí, por fim, vou passar a palavra para o Fábio para dar uns exemplos. Essa lógica desse biopoder está muito imbricada com a lógica da prática liberal. Cuidado que aqui eu não estou falando do liberalismo no sentido político, nem o liberalismo no sentido jurídico, nem no liberalismo no sentido econômico tradicional. O Foucault, num livro chamado Nascimento da Biopolítica, ele analisa como que a prática liberal de ver tudo como cálculo é uma prática que vai ser incorporada pelo nosso Estado. O Estado faz quanto o tempo todo? Se vale a pena intervir numa região ou não? por exemplo, e aí eu passo a bola, no seguinte sentido, quando você tem um cálculo para ver se vale a pena acabar com a criminalidade numa determinada região da sociedade, o Estado faz conta. Se acabar com aquela criminalidade vai ser mais caro do que deixar rolar a criminalidade, por exemplo, e vir com uma medida o que é emergencial. Então, esse cálculo de máximo e mínimo de custo-benefício é uma coisa que é muito recorrente, só que o problema que quando você pensa as pessoas como números, você não vai ter problema em pensar se a economia vai travar, se algumas pessoas apenas vão morrer, que é isso, deixa essas pessoas morrerem porque o todo deve ser preservado. Então, esse cálculo que desindividualiza esse sujeito e vê ele como uma massa, apenas como uma engrenagem, é feito a partir do Foucault, dessa ideia, desse jeito, dessa prática de Estado conhecida como prática da biopolítica. E aí, eu acho que o Fábio tem uns exemplos massa para falar disso, alguns frames, de como que esse Estado vê alguma parte da população como coisa, como massa. Fábio, você quer que eu volte aqui? Não, pode ir lá no frame do filme, eu acho que é legal, só para poder a gente ilustrar e também encerrar o nosso encontro, a partir dessa lógica carcerária, eu gostaria de sugerir para vocês um filme chamado O Prisioneiro da Grade de Ferro. o diretor é um cara chamado Paulo Sacramento, que é um dos melhores editores que nós temos no país, e ele teve uma ideia que foi preparar, instrumentar os presidiários com câmeras, entregou essas câmeras digitais para eles, e eles então filmaram o seu dia a dia dentro do Carandiru, tá certo? E o filme está disponível no YouTube, Moisés. Então assim, é importante deixar claro que você tem, digamos que, para poder dialogar com o nosso contemporâneo, um lugar de fala, ou melhor dizendo, as imagens desse lugar. Então você tem uma visão bastante crua e bastante real do que é o encarceramento no Brasil. Ao mesmo tempo, é importante levar em conta que uma vez que esses sujeitos eles assumem as câmeras, você também tem uma visão bastante humanista, tá certo? Então fica aí a sugestão para vocês, tá legal? E depois, por último, para a gente encerrar, Moisés, eu queria aquele slide da isso, a gente pode parar aqui, porque a gente não pode perder também a oportunidade de deixar claro o seguinte, velho, a gente passou aqui esse encontro todo com vocês, falando de genealogia, desenvolvimento da ética, e também da ótica utilitarista, e como que o Foucault, e como que o Foucault também faz uma crítica a esse utilitarismo a partir do conceito de panóptico, de dispositivo, a partir de uma perspectiva genealógica. Então, presta atenção numa coisa, a nossa postura aqui é uma postura iluminista, tá certo? De esclarecimento sobre as razões, os interesses e as forças de poder em jogo, né, num confinamento. Fábio, por que tudo isso? Você nota que essas duas chages da época da revolta da vacina, mostram, pintam, o Oswaldo Cruz, que era um iluminista, como um sujeito autoritário. Ou seja, se a gente fizer um paralelo com hoje em dia, atualmente, é importante deixar claro que essas chages têm a sua atualidade quando você tem cientistas, jornalistas, e uma imprensa tentando esclarecer quais são os prós e contras do confinamento, as temporalidades do confinamento e as diferenças e os riscos de uma reclusão horizontal e vertical. Então, convenhamos, sejamos iluministas e esclarecidos e não vamos dar ouvidos àqueles hooligans anti-iluministas, tá certo? Gostei do hooligan. Fica aí a sugestão. Eu acho que a gente pode abrir o vídeo pra nós. Eu acho que aqui já tá legal pra gente poder bater um papo com a turma, ver como é que eles estão. Verdade, verdade, cara. E aí, meus caros, só acabar essa transmissão. O que a gente pode pensar aí nesses finalmentes, então, Fábio? O que a gente pode refletir sobre essa economia versus economia ou vida, né? Pois é, eu acho que é interessante destacar o seguinte, esse é um dilema que já tem, assim, já tem mais de 150 anos e é um dilema contemporâneo, ou seja, ele é típico de desenvolvimento de um Estado que procura agenciar comportamentos, subjetividades e vidas. Então, de alguma forma, pra gente poder responder pra isso daí, eu acho interessante deixar claro que, antes de tudo, é fundamental a gente entender as forças sociais, os interesses e as relações de poder, não somente econômico, mas poder no sentido também de domínio e de controle, que agenciam as nossas vidas na sociedade. e talvez por último, Moisés, se eu tivesse aqui que de alguma forma ser conselheiro, junto da turma, é importante deixar claro que o nosso regime é um regime republicano federalista. Então, de fato, as pessoas que são capazes de administrar, agenciar as nossas realidades no confinamento que vivemos hoje são, sobretudo, os prefeitos e os estados. Ou seja, são eles que estão mais próximos da nossa realidade, da nossa comunidade e que, de fato, tem que tomar medidas que procuram, que procurem, de alguma forma, garantir a sobrevivência das pessoas e um grau mínimo de funcionamento da economia. Então, o que eu quero dizer aqui, para encerrar rapidinho, é que a gente dê menos ouvido para Brasília e mais ouvido para a nossa comunidade. E a última coisa que eu quero falar sobre isso, e a gente encerra nossa live, que eu acho sensacional, é, vocês perceberam que a ciência ao mesmo tempo ela tem um papel libertadora, mas ao mesmo tempo ela tem um papel que ela pode ser apropriada para legitimar a dominação. É óbvio que eu quero dizer aqui, que o saber não significa que ele é bom ou mal, mas que ele pode ser apropriado e pode ser utilizado para legitimar ação A e ação B. Por isso, que tanto Kant como Foucault, eles acreditam que um dos mecanismos que a gente pode ter de resistência essas dominações, não no sentido de Marx de fazer uma revolução, não que isso não é objeto de estudo de Foucault, é a gente ter uma atitude crítica, e aí ele desenvolve longamente o que é essa atitude crítica, que é exatamente o que a gente está pensando, é ver os dilemas como um todo, obviamente a gente não está falando que a dimensão econômica não é importante, a gente não está querendo dizer que você tem possibilidades outras de atuar em relação ao confinamento, a gente tem vários exemplos no mundo com suas particularidades, mas o que tem que deixar claro é que quando a gente tem uma atitude crítica e consegue entender de forma racional o que está em jogo, a gente pode operar de maneira mais livre, para usar um termo Foucaultiano, menos assujeitado, ou seja, menos preso a um jeito de pensar que venha de cima para baixo ou da diagonal, do lado, do outro, ou um jeito que nos leve a entrar num jeito de massa, ou seja, uma espécie de moral de rebanho, falando de forma bem mitiana. Mas meus amigos, foi um prazer, palavras finais, um abração para vocês, estamos juntos, faremos outras coisas, comentem aí se gostaram ou não, beijo para vocês, até mais. Até mais, valeu pelo encontro, tchau, tchau. Tchau.